Mais um pouquinho de samba agora, a Beija-Flor de Nilópolis vem aí homenageando o rei Roberto Carlos Sambão. Veja com o Fábio Júdice. Nilópolis está num clima de muitas emoções. É só andar pelas ruas pra ver. Abraços, carinhos, beijos apaixonados e o samba da Beija-Flor na ponta da linha. Beija-Flor, chegou a hora de botar pra fora a felicidade. Da alegria de falar com o rei e mostrar pro mundo essa simplicidade. Tudo isso porque o enredo da Beija-Flor para o ano que vem se chama A Simplicidade de um Rei. E que rei, hein? Isso mesmo, Roberto Carlos que vai ter a sua obra representada por 4 mil integrantes e 40 alas. Na quadra da Azul e Branca, os carnavalescos Fran Sérgio e Victor Santos explicam os detalhes do enredo. A gente começa falando da infância dele, né? Lá em Cachoeiro de Itapemirim, mostrando a família, mostrando como se criou esse mito, né? Roberto Carlos. E a gente começa a entrar na obra dele, né? Na Jovem Guarda, onde ele começou no Rio de Janeiro. Passa para as músicas românticas, a parte de caminhoneiros, taxistas, enfim. Ele engloba todo o povo, né? As músicas são muito pro povo. Esse ano, nós resolvemos diminuir um pouco as fantasias, porque estava ficando muito sobrecarregado por componente. Mas com essa diminuição da fantasia, nós não deixamos de manter esse padrão de luxo da Beija-Flor, da beleza da Beija-Flor. Os carnavalescos vão à casa de Dona Márcia, que é fã ardorosa do Roberto, para fazer uma troca. Eles mostram os desenhos das fantasias e ela, a coleção de discos de vinil do rei. Então, Dona Márcia, quer dizer que a senhora é apaixonada pelo rei? Com certeza, ele faz parte da minha história. Eu tenho a coleção toda dele em vinil, transformada também em CD e ainda ando com uma fotinho dele na minha carteira. A senhora vai vir na frente do último carro. E é no último carro da escola que vem o rei Roberto Carlos. Ai, meu Deus, será que eu vou aguentar tantas emoções, dar de cara com o meu rei? A ala das baianas promete emocionar todo mundo. Elas vêm representando o amor das músicas do Roberto, naquele momento em que o rei pega uma rosa, beija e oferece ao público. Detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes, você vai ver. Olha a Beija-Flor aí, gente. Beija-Flor, chegou a hora de botar pra fora a felicidade. Na alegria de falar do rei, e mostrar pro mundo essa simplicidade. A saudade, a saudade, oi. Vem pra reviver o tempo que passou, a essa lembrança que ficou. Comentos que não esqueci, e eu cheio de fantasias, na luz do rei menino. Lá no teu cachoeiro, e lá vou eu, de calhambete a onda me levar. A jovem é igual do rock, a irmã lá, vivendo a paixão. Amigo de fé, a treino do coração. Quando o amor invade a alma, é magia. É inspiração, é inspiração, na nossa canção. Hoje é um beijo na flor, é só pra dizer. Como é grande o meu amor por você. Quando o amor invade a alma, é magia. É inspiração, na nossa canção. Oh, é fia. Um beijo na flor, é só pra dizer. Como é grande o meu amor por você. Nas curvas, nas curvas dessas dada. Há vida em canções, chora a viola. Nas belezas dos sessões. Lindo é ver a natureza, por tua beleza. Amém, meu pé, o luxo do mar. Minha vergonha, o luxo do sonho, é. Mas minha intenção é com o meu rei seguido. Outra vez estou aqui, vivendo o seu momento. E todas as marias, vem as bênçãos. Lá do céu, do samba, faço oração. Boa, revoção. Meu beijo na flor, chegou a hora.